Fala galera, esporte chegando na Boas Novas com Atletas no Ar, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. O programa de hoje tem a expectativa pelo Congresso Nacional de Atletas de Cristo, que acontece aqui no Rio de Janeiro no fim de semana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente mostra os principais resultados dos Jogos Paralímpicos Universitários. Tem ainda a participação brasileira no Mundial de Natação em Piscina Curta de Windsor, no Canadá. E mais, as emoções da última rodada do nosso Campeonato Brasileiro. E a gente começa com o tradicional balanço das atividades dos atletas de Cristo. Quem traz as informações é o nosso amigo Marcos Grava. Olá, amigas e amigos que acompanham o programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava e mais um boletim especial. Estou falando diretamente do aeroporto de Viracopos, em Campinas, a caminho do Rio de Janeiro. Porque na próxima sexta-feira acontece o nosso 33º Congresso Anual dos Atletas de Cristo, com o tema Vestindo a Camisa. E você que está nos acompanhando e ainda não fez sua inscrição, temos algumas vagas, você não pode perder. Nosso Congresso está realmente sensacional. Presença confirmada do nosso querido Baltazar, fundador dos Atletas de Cristo, artilheiro de Deus e o cristão mais conhecido na Espanha em 100 anos. Também Alex Dias Ribeiro, capelão da Seleção Brasileira em 5 Copas do Mundo. E também, pastor Josué Valando, pastor Neil Barreto. E no louvor, nosso querido Carlinhos Félix. Mas neste Congresso teremos ainda uma sessão especial no sábado de manhã, uma mesa redonda que vai discutir o papel do capelão no esporte. Sobretudo depois dos últimos acontecimentos que nós tivemos com esse trágico acidente ali envolvendo a equipe da Chapecoense. Por falar na equipe da Chapecoense, quero pedir a vocês que continuem orando pelo nosso querido Neto, atleta de Cristo, que está internado na Colômbia. Graças a sua oração e de muitos outros, o seu estado de saúde melhorou nos últimos dias, mas ele ainda precisa do cuidado e também da ajuda do nosso Senhor para poder se restaurar completamente e voltar ao Brasil. Já nos próximos dias, alguns atletas estão voltando para trazer uma certa alegria para suas famílias e também para todos os brasileiros. E nós oramos para que o Neto se restabeleça e possa voltar para casa. Então, ore pelo nosso irmão, nosso querido Neto, zagueiro da Chapecoense, que continua internado ali na Colômbia. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais notícias dos atletas de Cristo para você. O Brasil encerrou sua participação no Mundial em Piscina Curta em Whindersson, com Felipe Lima conquistando bronze nos 50 metros peito. Com isso, a Delegação Nacional voltou do Canadá com uma medalha de ouro de Etienne Meideiros nos 50 metros posta. Uma de prata no revezamento 4 por 50, medley misto, e uma bronze nos 50 metros peito. Pois é, a Etienne ainda obteve o segundo melhor índice técnico da competição, com 982 pontos pelo desempenho nos 50 metros costas. Na frente dela, apenas a americana Lili King, que teve 987 pontos. O Brasil terminou a competição em 13º lugar no quadro geral de medalhas. Estados Unidos, Hungria e Rússia foram os três primeiros, respectivamente. E terminou neste final de semana a primeira edição dos Jogos Paralímpicos Universitários. Mais de 150 atletas participaram nas competições. A primeira edição dos Jogos Paralímpicos Universitários aconteceu neste final de semana no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O evento contou com atletas a partir de 17 anos, matriculados em uma instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação e com alguma deficiência física, intelectual ou visual. Foram 154 atletas de 17 estados, mais o Distrito Federal. 107 homens e 47 mulheres disputaram cinco modalidades, atletismo, bocha, judô, natação e tênis de mesa. Entre os que mais se destacaram, Daniel Conceição viveu um dia de recomeço no esporte na última etapa das competições. Ex-atleta no vôlei convencional, Daniel teve um desempenho destacado no salto em distância na classe T-44, faturando a medalha de ouro. Parabéns, Daniel! Muito bacana aí essa competição. Falando agora em astros, o velocista Petrúcio Ferreira e a saltadora Silvânia Costa foram os escolhidos pelo público como os melhores atletas paralímpicos de 2016. A cerimônia de premiação foi realizada no Rio de Janeiro. O evento foi aberto com a execução do hino nacional, e logo após um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia com a Chapecoense. Em seguida, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro comemorou o ano do esporte adaptado no país. Foi o ano mais importante da história do movimento paralímpico brasileiro. Não só os jogos foram realizados aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, mas 72 medalhas foram colocadas no peito de tantos atletas. O melhor resultado da história do nosso país. Artistas sicenses divertiram a plateia com performances bem humoradas de modalidades esportivas, como a ginástica. E quando chegou a hora mais aguardada, o velocista Petrúcio Ferreira foi anunciado como o preferido do público entre os homens, com 53% do voto popular, superando o multimedalista da natação Daniel Dias, que obteve 26%. Esperava que esse ano de 2016 obter bons resultados, mas não imaginava por tudo isso. Diria que hoje estou muito grato por tudo que vem acontecendo na minha vida, principalmente nesse ano de 2016. Petrúcio teve uma participação excelente nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. O paraibano fechou o evento com três medalhas, uma de ouro e duas de prata. Ele ainda bateu duas vezes o recorde mundial nos 100 metros da classe T-47. O prêmio de melhor atleta entre as mulheres ficou com Silvânia Costa. A saltadora conquistou 61% dos votos e deixou a lançadora Shirlene Coelho com 23% em segundo lugar. Estou muito emocionada. Eu disse que eu já estava feliz de eu estar entre as três primeiras do Brasil. Acho que tinha encerrado o ano de 2016 com essa alegria e com essa sensação que esse prêmio para mim seria extra. A Sul Mato Grossense agitou o público nos Jogos Rio 2016 no Engenhão. A atleta chegou como favorita para o salto em distância T11, após bater o recorde mundial da prova por duas vezes durante o ano. A medalha de ouro, no entanto, veio com emoção e só foi confirmada no último salto da disputa. A cerimônia dos melhores do ano ainda premiou os destaques de cada uma das 22 modalidades dos Jogos Paralímpicos, além dos melhores treinadores do esporte coletivo e individual e o atleta revelação. Também foram homenageados o nadador Clodoaldo Silva com o prêmio Aldo Micoles e a ex-atleta Márcia Malsar, dona de quatro medalhas paralímpicas, uma de ouro, duas de prata e um bronze, que recebeu de presente a tocha que carregou durante a cerimônia da abertura dos Jogos Rio 2016. Cristiano Ronaldo confirmou o favoretismo e faturou ontem a bola de ouro de melhor jogador do ano, que voltou a ser concedido somente pela revista France Football, após o fim da parceria com a FIFA. O atacante português conquistou a premiação pela quarta vez, após brilhar tanto com a camisa do Real Madrid quanto com a seleção de Portugal em 2016. Agora o atleta do time espanhol está apenas uma conquista de Lionel Messi, dono de cinco bolas de ouro. Vamos fazer agora uma pausa e na volta tem mais Congresso Nacional de Atletas de Cristo. E ainda o mais jovem campeão da Stock Car foi conhecido neste final de semana. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. E a gente quer reforçar o convite para o Congresso Nacional de Atletas de Cristo, que começa já nesta sexta-feira. Você é o nosso convidado especial. E se ainda está em dúvida sobre o que vai ter nesses dias de aprendizado ou como participar, confira os detalhes no vídeo que a gente mostra agora. De 16 a 18 de dezembro, a Cidade Maravilhosa vai abrigar atletas de Cristo de todo o Brasil. Além de vários momentos de interação e descontração, como aquele futebol entre os irmãos, o Congresso vai ter também momentos de reflexão, com palestras ministradas pelo pastor Neil Barreto, na Igreja Batista Betânia, pastor Josué Valandro Júnior, na Igreja Batista Atitude Central da Barra, no Rio, o ex-jogador de futebol Baltazar, o atleta cristão mais conhecido na Espanha nos últimos 100 anos, e o ex-piloto da Fórmula 1, Alex Dias de Beiro, um dos percussores dos Atletas de Cristo, e que lançou recentemente o livro Força para Vencer. Faça sua inscrição e garanta descontos exclusivos no site atletasdecristo.org.com.br Lá você vai encontrar mais informações sobre valores, endereço do local do Congresso e a programação completa dos três dias do encontro. Oportunidade única! Aproveite! Vamos falar agora de vôlei de praia, porque teve decisão da etapa de Santa Catarina no Circuito Nacional da Modalidade. A dupla do Ceará, Juliana e Rebeca, levou o título da etapa São José neste domingo, superando Ana, Patrícia e Ângela, por dois sets a zero, parciais 21-18 e 21-19 em 40 minutos de duelo. E olha que esse foi o primeiro torneio delas duas juntas. A medalha de bronze ficou com Josi e Tati, que superaram Tainá e Vitória por dois sets a zero. Juliana chega ao seu 68º título de uma etapa do Circuito Brasileiro. Ela é a quarta atleta com mais conquistas na história do Tour Nacional e está um ouro atrás da medalhista olímpica Adriana Beard. Entre os homens, o título da quinta etapa ficou com Alisson e Bruno Schmidt. Os campeões olímpicos superaram Simon e Álvaro Filho por dois sets a zero, parciais 21-19 e 21-18. Eduardo e Arthur completaram o pódio. Este foi o segundo título de Alisson e Bruno na temporada 2016-2017. Os dois também venceram a terceira etapa em Uberlândia e foram vice-campeões na parada seguinte em Curitiba, superados justamente por Simon e Álvaro. O Circuito Brasileiro de Volha de Praia volta em 2017. As quatro etapas que faltam são João Pessoa, Maceió, Aracaju e Vitória. O piloto Felipe Fraga fez história e aos 21 anos se tornou no domingo o mais jovem campeão da Stock Car na etapa de encerramento da temporada no Autódromo de Interlagos. O piloto da equipe CIMED Racing fechou a corrida na décima colocação, numa prova em que precisava alcançar apenas a décima segunda posição para levar o título. Dessa forma, encerrou o campeonato na liderança isolada, com 310 pontos. E o veterano Rubens Barrechello fez uma corrida muito boa. Ele largou em segundo e terminou na mesma posição. Encerrou a temporada com 295 pontos na vice-liderança. Já Daniel Serra, que venceu a prova no domingo, terminou o campeonato em terceiro lugar com 229 pontos. O novo relatório de investigador independente da Agência Mundial Anti-Doping divulgou mais revelações bombásticas sobre o escândalo de doping patrocinado pelo governo da Rússia. De acordo com o relatório elaborado pelo canadense Richard McLaren, mais de mil atletas russos de 30 modalidades esportivas participaram do esquema de dopagem entre 2011 e 2015. A primeira parte do relatório de McLaren, que veio a público em julho, um mês antes da Olimpíada do Rio, havia apontado a participação de autoridades da Rússia no encobrimento de casos de doping nos Jogos de Inverno em Sochi, em 2014. Um novo documento, por sua vez, mostra que o escândalo prosseguiu após a competição e atingiu uma escala maior do que se imaginava. O relatório divulgado implica ao menos quatro medalhistas russos em Sochi 2014 e cinco medalhistas do país em Londres 2012 por envolvimento no escândalo de dopagem. A lista de atletas que se beneficiaram do esquema envolve até nomes do futebol, de acordo com os achados de McLaren. A Associação Mundial de Atletas Olímpicos expôs em nota oficial que os atletas que já foram pegos no doping sejam aqueles que estão suspensos ou os que já cumpriram alguma punição que sejam impedidos de disputar em Olimpíadas pelo resto de suas carreiras. E continuando a série sobre exercícios para a terceira idade, o Informa desta semana vai focar no fortalecimento das panturrilhas e a sua importância para a saúde dos nossos amigos mais experientes. Fala, galera! Está começando mais um Informa. E você sabe que a partir desta semana, já tem mais de duas semanas, que a gente está falando para a terceira idade. Exercícios para fortalecimento muscular, exercícios que vão melhorar a qualidade de vida dos nossos velhinhos, dessas pessoas que sempre estão com a gente. E para poder auxiliar a gente, está aqui o nosso professor Alexandre, que vai falar de mais um exercício. Alexandre, a gente vai falar agora da panturrilha. Por que esse exercício é tão importante? Bem, em primeiro lugar, o coração manda sangue para baixo. Então, você precisa mandar sangue para cima. Mas, a pessoa idosa precisa ter uma boa alimentação que facilite a circulação sanguínea. Então, eu sugiro que consulte um médico para que ele possa passar uma alimentação saudável que facilite a circulação. Mas, voltando para o exercício, se o coração manda para baixo, a panturrilha tem que mandar sangue para cima. Como? Fazendo exercício. Isso é fundamental para você melhorar a circulação sanguínea. Fora isso que eu já falei em relação a você consultar um médico sobre boa alimentação. Além da qualidade de vida, além de bombar sangue para o coração, o que mais a panturrilha agrega para essas pessoas? No caso, olha só, para você poder andar, você precisa ter a perna bem forte. Então, também é fundamental. Viu aí que para ter a perna forte, tem que fazer panturrilha. Então, viu aí que não é difícil, é fácil de fazer, qualquer pessoa em casa pode fazer. Até semana que vem. Vamos fazer nosso último intervalo de hoje. Na volta, o assunto é brasileirão. O Inter, amigo, caiu para a segundona, né? E a rodada final teve homenagem já a Chapecoense, né? A gente volta já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e o assunto agora é brasileirão 2016, que chegou ao fim no domingo. É, infelizmente, né? A última rodada teve muita emoção. Destaque dentro de campo foi a queda do Internacional, rapaz, pela primeira vez para a segunda divisão. A partida em Edson Passos teve o Fluminense em clima de férias. Internacional abatido, que jogava também de olho nos adversários diretos na luta contra a queda. A defesa de Danilo Fernandes no pênalti cobrado por Richarlison até deu esperança aos gaúchos. Mas no chute de Douglas não teve jeito. Um a zero, Flusão. O Inter chegou ao empate com Gustavo Ferrarez, mas não foi suficiente. Internacional rebaixado à Série B. Mas nem vencer adiantaria para o Inter, porque em Pernambuco o esporte fazia sua parte, batendo o Figueirense. Rogério driblou dois e mandou uma pedrada do meio da rua, golaço para abrir o placar. Diego Souza fez o segundo gol, decretando a permanência do Leão na Série A, 2 a 0. Em Campinas, Ponte Preta e Curitiba, William Potker abriu o placar de pênalti. De cabeça, Rabanelli marcou o segundo, 2 a 0 Macaca. No Pacaembu, São Paulo, de camisa preta, encerrou a irregular temporada, goleando o Santa Cruz. No primeiro minuto de jogo, David Neres fez 1 a 0. Gilberto ampliou neste chutaço de fora da área. Chaves mostrou categoria para fazer o terceiro gol tricolor. Estava fácil chegar, então Chaves chegou de novo, 4 a 0. Encerrando o passeio, Luiz Araújo partiu da metade do campo, se livrou da marcação e fez um golaço. 5 a 0 São Paulo. Na parte de cima da tabela, Santos e Flamengo lutavam pela vice-liderança. Afinal, o vice-campeão ganha um prêmio maior. Já o Palmeiras se despediu da competição, vencendo mais uma. Então virou rotina nesta edição. No Barradão, Vitória ainda lutava para ficar na elite sem depender de outros resultados. E começou bem diante do campeão nacional. Marinho cobrou falta e a bola passou por todo mundo, parando só no gol. 1 a 0. Mais adiante, Gabriel deixou tudo igual e dedicou o gol a Chapecoense. Alexandro virou para o Verdão. 2 a 1. Na Vila Belmiro, o Santos fez sua parte e venceu o América Mineiro. Foi magro o placar, mas suficiente para ultrapassar o Flamengo na tabela. Ricardo Oliveira fez o gol do jogo. 1 a 0. Na Arena da Baixada, Atlético querendo garantir vaga na Libertadores. E Flamengo querendo o vice. Foi um jogo movimentado. Mas nenhum dos dois balançou a rede. O Mengão acabou perdendo a segunda colocação por causa da vitória do Peixe na Vila. O Furacão foi beneficiado pelo triunfo do Cruzeiro sobre o Corinthians. No Mineirão, o Corinthians ficou duas vezes na frente, mas os donos da casa reagiram. Guilherme completou o escanteio. 1 a 0 o timão. O Cruzeiro empatou com a Rascaeta. Marloni recolocou o Corinthians na frente. Ezequiel completou o levantamento de primeira, empatando de novo a partida. Robinho recebeu dentro da área, limpou a marcação e fez um golaço. 3 a 2 Cruzeiro. Resultado que tirou o Corinthians da Libertadores e beneficiou o Atlético Paranaense. Na Arena do Grêmio, o Botafogo carimbou a faixa do campeão da Copa do Brasil. Bruno Silva fez este golaço para garantir o glorioso na Libertadores. O Grêmio perdeu em campo, mas a torcida saiu feliz com o rebaixamento do rival Inter para a segunda divisão. Terminadas as 38 rodadas do Brasileirão, vamos conferir como ficou a tabela final do campeonato. O Palmeiras terminou o campeonato com 80 pontos, 9 a mais que o vice-líder Santos, que terminou com 71. Mesma pontuação do Flamengo, terceiro colocado. O Atlético Mineiro ficou na quarta posição com 62 pontos, seguido pelo Botafogo, quinto lugar com 59. O Atlético Paranaense terminou a competição em sexto, com 57 pontos. O Corinthians foi o sétimo com 55, a Ponte Preta, o oitavo, com 53, mesma pontuação do nono colocado Grêmio. O São Paulo terminou a competição com 52, mesma pontuação da Chapecoense, que não entrou em campo na última rodada. O Cruzeiro ficou com 51 pontos na 12ª colocação. O Fluminense foi o 13º com 50. O Esporte ficou na 14ª colocação com 47 pontos, um a mais que o 15º, Coritiba. O Vitória terminou o Brasileirão com 45 pontos e por pouco não desceu para a 2ª divisão. No ano que vem vão disputar a 2ª, o Internacional, 17º, com 43 pontos, Figueirense, 18º, com 37, Santa Cruz, 19º, com 31 e América Mineiro, Lanterna, em 20º lugar, com 28 pontos. A partida entre Chapecoense e Atlético Mineiro, que seria disputada na Arena Condá, não aconteceu. Mas a Chapecoense, de certa forma, entrou em campo em todos os estádios na última rodada, através das homenagens feitas nos Jogos do Domingo. Não foi apenas o escudo da Chapecoense impresso nas camisas dos 18 clubes que jogaram a última rodada. Foi o clima de emoção, como no choro de Marinho na partida entre Vitória e Palmeiras. Os dois times entraram em campo no barradão com a camisa da Chapecoense. A bandeira da Colômbia também foi presença constante nos estádios, como um agradecimento ao país vizinho. O gol de Arrascaeta veio com a hashtag Força Chape. O rival da Chape, Figueirense, entrou em campo com uma faixa de solidariedade. A camisa do clube levava uma lista com os nomes da delegação do time de Condá. Os mascotes do esporte vestiam não o vermelho e preto do clube pernambucano, mas o verde do time catarinense. O verde também virou cor do Santa Cruz. O São Paulo jogou de preto e cada jogador substituiu seu nome por um dos colegas mortos na Colômbia. Na Arena do Grêmio, o Bruno Silva, ex-chapecoense, fez o gol que colocou o fogão na Libertadores. Mas a vontade de homenagear os ex-colegas foi maior. Ele tirou a camisa de seu time e mostrou o verde da Chapecoense que vestia por baixo. Vale destacar também a sensibilidade do árbitro Jailson Macedo Freitas, que não mostrou cartão amarelo como pede a regra. Na Vila Belmiro, Bruno Rangel ou melhor, Marcelo Oliveira também fez gol. Na comemoração, fez o gesto do índio Condá. Foi um domingo de alegria e saudade no futebol. Mas com a certeza de que a melhor homenagem é manter vivo esse esporte que todos nós amamos. Pessoal, antes de terminar, agora uma notícia muito boa. O goleiro Jackson Fomo já está de volta ao Brasil. Ele foi para São Paulo, onde vai continuar sua recuperação, no Hospital Albert Einstein. O atleta da Chape é o primeiro dos quatro sobreviventes a deixar a Colômbia. Pois é, o jornalista Rafael Renzel e o lateral Alan Ruschel devem ser trazidos para o Brasil amanhã. Eles devem ir para Chapecó. Já o zagueiro Neto segue na UTI, por isso o retorno dele ainda não tem data certa. Mas a expectativa é ótima, porque ele vem tendo uma boa recuperação, graças a Deus. Muito bom, né, Hubert? Graças a Deus e a gente torce para que daqui a pouquinho eles já estejam 100%. Com certeza. Pessoal, o Atletas dessa semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente pelo e-mail atletasnoar.tv e também pelo WhatsApp no DDD 21 979 86 4957. Não deixe de visitar o site da Missão Atletas de Cristo no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a loja virtual. Curta também nossa página em facebook.com barra atletas no ar. Um abraço, até semana que vem. E a vida dá certo. Aprendi.